Meus amigos, sou o Ronaldo Gottlieb e hoje vamos para a nossa aula final aqui desse curso gratuito. Na verdade, o curso de Devedora Vencedora é muito extenso, ele demanda muitas e muitas aulas e eu fiz aqui uma breve apresentação para vocês. Então, algumas aulas para vocês entenderem como é que funciona. De resto, quem tiver interesse, está acompanhando aí, manda um e-mail para a gente aqui, tá? Que nós vamos colocar aqui no nosso cadastro. Você diz assim, olha, eu estou interessado em fazer o curso, então nós vamos reunir um grupo de alunos, eu vou mandar para vocês as informações sobre esse curso, será um curso ou presencial no Rio de Janeiro, em São Paulo, talvez até em outro estado, dependendo aí do interesse, ou então, do número de interessados, desculpa, ou então virtual, de modo geral eu faço sempre presencial e também virtual. Então, você tem interesse, poxa, o Ronaldo queria fazer o curso completo e tal, diz assim, não precisa se preocupar, você não está se inscrevendo em nada, você só está dizendo, eu queria fazer esse curso, gostaria de maiores informações. E aí nós vamos respondendo para vocês, tá bom? Hoje, para encerrar, eu queria deixar uma dica aqui para vocês, estou pensando aí nesse momento em comprar o seu imóvel, o seu automóvel, a sua geladeira, o seu ferro de passar, enfim, pode ser uma compra grande ou uma compra pequena. Qual é o melhor momento de fazer essa compra? De modo geral, as pessoas dizem assim, ah, basta entrar na internet, pesquisar o melhor preço, ir em várias lojas, não é bem assim não, gente. Você já ouviu falar no ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é uma regra do mundo empresarial. Vamos supor que uma loja de eletrodomésticos, ela custe 50 mil reais por mês para funcionar. Ela precisa, então, ganhar 50 mil reais para pagar todas as contas, salários de funcionário, conta de luz, condomínio, aluguel, imposto, tudo isso. Depois que ela atingiu o ponto de equilíbrio, né? Depois que ela atingiu o ponto de equilíbrio de 50 mil reais, ela está apta, ela já pode começar a fazer promoções. O vendedor também, ele tem, isso é uma outra dica, ele tem uma meta, ele tem que ganhar tantos pontos. Então, assim, você precisa procurar o momento certo, que é pós ponto de equilíbrio, e o momento em que o vendedor está precisando ali alcançar a pontuação dele, né? Cumprir as metas dele. Como é que você vai saber disso, né? Você não trabalha dentro da loja, como é que você vai ficar sabendo? Gente, geralmente é simples, é muito simples. Deixa para fazer compras no finzinho do mês. Você vai fazer uma compra de um automóvel, de um ferro de passar, do imóvel, isso vale até para compras de supermercado, gente. Vai lá no finzinho, no finzinho do mês. Por quê? Provavelmente aquela loja atingiu o ponto de equilíbrio. O que significa isso? Vamos no nosso exemplo. Partiu do zero. Começou o mês, foi vendendo, 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 ela chegou nos 50 mil, pagou todas as contas. Mas ela tem lá o estoque dela. Agora ela pode começar as promoções. 30%, 40%, 20%, 60%. Ela pode vender melhor, né? Por quê? Porque ela já pagou as contas dela. Agora ela está querendo ganhar mais dinheiro naquele mês. Quando o mês virar, começa tudo de novo. Ela está no zero e precisa chegar nos 50 mil. Aí os preços voltam ao normal. O vendedor, por sua vez, tem a sua meta. Se você dá a sorte, aí você não tem como saber. Mas ele provavelmente, se não alcançou a meta dele, se não bateu a pontuação dele, ele quer vender a todo custo. Em muitas situações, gente, acontece até do vendedor abrir mão da comissão dele, porque ele está investindo em outros tipos de bonificação. Aí é uma coisinha mais complexa, anual e etc. Pensa nisso. Qual é o melhor momento para fazer a sua compra? É quando a loja alcançou o ponto de equilíbrio. Você não tem como saber disso? Então, joga ela para o final do mês. Deixa tudo no fimzinho do mês. Guarda o dinheiro da televisão, guarda o dinheiro das compras, guarda o dinheiro que você vai do ferro de passar, enfim, qualquer coisa. E deixa lá para o fimzinho do mês. Você vai ver que a diferença é grande. Olha, se você quiser saber mais sobre isso, é o momento da compra. Olha, um dos capítulos aqui do nosso livro, do Financeiramente Feliz. Se você é apressado, não quer esperar curso, o meu curso é com base nesse livro. Esse livro você encontra na loja do nosso site, do gotling.com.br. Vai lá, vê a loja, você encontra o livro. E aí você pode ler, porque tem a versão é pub, aí você lê no computador, celular, tablet e tem PDF. Você pode fazer isso aqui. Você mesmo imprime, você coloca uma capinha, uma espiral, fica bonitinho, fica bem mais baratinho, porque fica pagando, como é que chama aquilo? O transporte dos correios, que é muito caro, né? O livro é baratinho, tem lá uma promoção. Se você compra dois, você compra três de outros, faz um pacotão lá, fica tudo muito legal, tá bom? Gente, então já sabe, você quer continuar a fazer o curso de devedor a vencedor? Você quer fazer esse curso completo, seja presencial, seja online? Você manda uma mensagem para a gente, diz assim, olha, eu quero fazer o curso, eu sou de tal cidade, de tal estado, e quero fazer presencial, eu quero fazer online. Isso vai ajudar muito a gente, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, e até o próximo vídeo, gente.